Eu sou franciscano Capuchinho, e não outra coisa, e nomeadamente outra ordem, porque há muitas, porque Deus assim quis, e Deus é sempre quem tem um projeto, um designio para cada pessoa, para cada um de nós, e para mim teve esse designio, esse projeto, e a minha parte foi só perceber e dar a resposta, e percebi então também pelas mediações humanas de que Deus se serve, e eu desde sempre queria ser padre, desde pequeno, desde que me lembro, eu dizia aos meus pais que eu queria ser padre, talvez por ver o sacerdote a celebrar a missa, e aquilo me impressionava, e gostava de vir a fazer aquilo que eles estavam a fazer, mas depois alguma missa nova de um frado Capuchinho na minha terra, e eu vi a alegria dos que foram lá, dos outros frados Capuchinhos que foram lá, um tocava viola, tocava acordeão, outro dirigia a assembleia, assim, era tudo muito alegre, muito festivo, e eu disse então ao meu pai, e à minha família, eu quero ser padre, mas é como aqueles, com os frados Capuchinhos. Bem, eu quis ser franciscano Capuchinho, porque, creio que o Senhor me levou para aqui. Logo no início, o meu interesse era ser sacerdote, era ser um cristão de vida religiosa, mas achei que, ao longo do tempo, Deus me foi encaminhando para os Capuchinhos, principalmente para os Capuchinhos de todos os ramos franciscanos, foram aqueles que mais me cativaram, que mais cabiam naquilo que eu concebia de ser a religião cristã, a igreja. Mas, achava que a igreja deveria de ser exatamente assim, com este carisma, com esta forma. Por isso, vim para os Capuchinhos. A minha vocação surgiu quando o Nosso Senhor Jesus Cristo me chamou, e quase que encostou-me à parede e disse, Miguel, é agora, preciso de ti para caminhar-se comigo. E eu, então, acabei por fazer um caminho com ele, sem saber bem para onde ia, confiando, sabendo que ele me orientaria para o sítio mais seguro e o sítio correto para caminhar com ele. E, na verdade, inicialmente até comecei a caminhar numa outra congregação religiosa, mas, com o tempo, fui percebendo que Deus me chamou para um outro lugar. Deus me levou para o meio dos Capuchinhos, e hoje eu reconheço que o meu lugar é mesmo aqui, na Ordem dos Fatos Menores de Capuchinhos, onde me identifico totalmente, e sinto que esta minha vocação encaixa de maneira maravilhosa no espírito de São Francisco, no espírito de tantos frados Capuchinhos que, antes de mim, fizeram esta caminhada. Então, não vejo um outro caminho, para mim, que não seja viver como frado menor Capuchinho, nesta Ordem Capuchinha. E a minha família sempre acarinhou muito a ideia de ter um filho sacerdote. Já depois de eu ser sacerdote, ter sido ornato sacerdote, eles confessaram, assim, que já quando namoravam, pediam a Deus, partilhavam um com o outro, que, bom, se a Deus nos desse um filho padre. E, então, ficaram muito contentes e sempre me apoiaram. Os meus familiares e os meus amigos tiveram reações muito diferentes. Eu senti que, apesar de a minha família sempre me apoiar, sempre demonstrar que estava ao meu lado, eu senti que houve alguma angústia, algum incompreendimento porque é que eu quereria seguir esta vida que é bastante diferente da comum. E, portanto, houve, assim, um processo também de aprendizagem da parte deles e de adaptação para que aceitassem aquilo que eu queria. Aos meus familiares, só mesmo os meus pais é que eu senti essa diferença, esse compreender, esse estar mais integrado na minha vontade, na minha opção. Aos meus amigos, bem, eu o senti apoiado, até porque os meus amigos eram mais ligados à igreja, mais religiosos, mais grupos de catequese. E, mesmo os que não estavam, não eram desse género, apoiaram-me bastante. Portanto, sempre me senti bem com os meus amigos, embora a distância, às vezes, nos vá afastando um pouco. Quando eu tomei a decisão de ser fraco da menor cabecinho, a minha família, de um modo geral, não aceitou muito bem. Nem família, nem amigos. Alguns acharam que está doido, está a cometer uma loucura, não faz sentido. Um rapaz que estuda na universidade, que tem carro, casa, trabalho, dinheiro, tem tudo aquilo que precisa, como é que ele vai abdicar de tudo para ser fraco da menor cabecinho? Para ser religioso, para ser padre, como muitos se identificavam. E, mesmo para um irmão mais velho, ele que, sendo mais velho, sentiu esta obrigação de me chamar a atenção, foi um choque muito grande para ele e mesmo para toda a família. Na verdade, a única pessoa que me apoiou verdadeiramente foi a minha mãe. Mas não disse, vai. Disse, se queres ir, tens o meu apoio. Se queres voltar, tens todo o meu apoio. E, então, foi, digamos, o único apoio que eu tive. Todo o resto da família. Uns disseram, não vás. Outros procuraram, de todas as maneiras e mais algumas, fazer mudar de opinião. Outros criticaram. Outros fizeram apostas de quanto tempo é que eu aguentaria antes de desistir e voltar. Só que, com o tempo, as pessoas foram vendo que, afinal, era a série. Afinal, a motivação era verdadeira. Não era uma loucura, mas que era algo com um certo fundamento. E, pouco a pouco, eles foram entendendo. Claro, demoraram mais tempo do que eu, porque, de facto, não era a vocação deles, era a minha. Mas foram entendendo, pouco a pouco. E, hoje, posso dizer que todos eles aceitam bem. Muitos com orgulho. E, na verdade, sentem esta alegria de ter um irmão, um filho, um primo, um neto, um amigo, que é frade, que é sacerdote, que caminha nesta sua vocação unida a Cristo Jesus. E, na verdade, tantas e tantas vezes, quando falo com eles, me dizem Miguel, não te esqueças, reza por mim. E, na verdade, eu continuo unido a eles, a cada um deles. E rezo por eles, na certeza de que, ainda que não nos vejamos tantas vezes como antes, mas continuamos unidos no coração e continuamos com esta amizade sincera, verdadeira, sabendo que esta amizade continua, independentemente de ser falado. Então, nesta minha missão, nesta minha vivência e caminhada e crescimento de cristão, que descobriu também os caminhos da vida sacerdotal e da vida consagrada, a um certo momento também a dimensão missionária apareceu. E levou-me até Timor. Tinha-se realizado um capítulo provincial, que é aquela reunião maior, mais importante, que nós, os frates, temos num determinado lugar, a que chamamos província, neste caso, corresponde a Portugal. E, então, nesse capítulo foi votada uma proposta de abrir uma nova presença missionária. E falou-se como exemplo Timor. E, na Constituição das Fraternidades, para esses três anos seguintes, o Ministro Provincial foi perguntando onde é que queríamos estar, o que gostaríamos de fazer, ou estaríamos disponíveis para fazer. E eu disse, bom, foi votada uma proposta para iniciar uma presença missionária em Timor. Eu não me importo de integrar o grupo dos irmãos que vão. E, assim, parti com mais dois irmãos. Eu creio que a missão tem sempre essas duas perspectivas, de que pode ser externa, levar a Palavra de Deus àqueles que nunca a ouviram, mas também pode e deve ser interna, de repor sempre a Palavra de Deus àqueles que a ouviram, mas que se vão esquecendo dela. E, portanto, eu acho que uma ou outra é importante. Uma ou outra missão é importante. Portanto, eu acho que devo de estar em obediência aos meus superiores e aquilo que eles decidirem por mim, será aquilo que eu tenderei a fazer o melhor. Seja no mundo externo, àquilo que eu estou habituado, ou cá, mesmo junto das comunidades onde estamos inseridos. Eu estive aqui em Portugal há alguns anos, em Banfrado, na minha formação. Quando terminei a minha formação, muito interessante, que o meu provincial disse, vais estudar para Roma. E fui para a Itália, estudei lá durante dois anos. E durante esse tempo, sabendo também eu que iria, sabendo já de antemão que iria depois como missionário para Timor, fui nomeado como missionário da Misericórdia pelo Papa Francisco, já com esse intuito de ir para Timor como missionário da Misericórdia. E indo para Timor foi um verdadeiro desafio. Desafio, por um lado, porque as pessoas têm um temor muito forte a Deus, mas desconhecem este amor de Deus. E uma das minhas insistências foi aumentar o amor e reduzir um pouco este temor, para poder equilibrar um bocado as coisas. Porque o temor estava muito alto e o amor era um pouco, no sentido de ter mais o receio, o respeito, o medo. Então, procurar equilibrar um pouco as coisas. E este ser missionário da Misericórdia ajudou-me bastante. Ter sempre, não só no ouvido, mas ter sempre no coração esta voz que diz Deus é Misericórdia, que Deus ama, Deus perdoa, e que Deus está sempre braços abertos para nos acolher, foi sempre ressoando em mim, de modo que também eu, durante os três anos que estive em Timor, fui fazendo disto também um lema, um mote. Depois, durante esta minha presença em Timor, houve também um desafio bastante grande, para além deste outro desafio, é a questão da língua. Quando cheguei a Timor, a língua oficial de quem a fala é o tétum, e o meu tétum era bastante parco. Dava para entender alguma coisa, mas comunicaram muito pouco, e também muita coisa também não ia entendendo. E isso pareceu-me estranho, mas hoje eu dou graças a Deus por isso. Porque quando vamos para uma terra nova, com uma cultura diferente, temos que aprender a escutar, a ver, ou seja, ouvir mais, ver mais e falar menos. Então, ficava por ser uma graça. Ao ir para Timor, fui neste sentido de aprender, escutar, ver, estar com as pessoas, e depois, com o tempo, ao ir conhecendo, então aí sim, poder falar, transmitir, poder também contribuir com aquilo que eu trago, com aquilo que eu sou. Então, a minha pastoral, ao longo do primeiro ano, foi principalmente estar com as pessoas, manifestar este amor que Deus tem por mim, e que Deus também tem por cada um deles. E isso não é tanto necessário à linguagem, mas a nossa maneira de estar, a nossa maneira de conviver com eles, conseguimos ser verdadeiros evangelizadores, através da nossa vida, através da nossa presença. Por isso, aquilo que foi inicialmente uma dificuldade, a questão da linguagem, tornou-se numa graça muito grande, quando me ajudou a integrar na enculturação e também nesta proximidade naquilo que é essencial, nesta partilha de vida, nesta partilha de afetos. A nossa missão é, sobretudo, de mostrar Deus, a todo o cristão, mas a nossa de missionários, de consagrados, de sacerdotes, nós temos essa grande obrigação de mostrar Deus. E como mostrar Deus a quem o não conhece, torna-se mais difícil, por um lado, mas, por outro lado, também, há oportunidades que surgem e que também podem proporcionar-se. Eu penso que, para quem não conhece Deus, o contágio é o caminho melhor e mais imediato. A pessoa vê alguém, vê como é, admira como é, o que faz, e pergunta-se porquê e se aparece, então, visível, ou se se pode, então, manifestar o porquê de como somos, do que fazemos a partir da nossa fé e da nossa relação com Jesus. Então, é muito mais fácil do que ir lá com grandes teorias que, em princípio, encontrarão corações fechados. Mas, com este contágio, este testemunho, penso que as pessoas podem ser tocadas e iniciar também um processo de conhecimento de Deus e também poderem vir a tornar-se crentes e discípulos e discípulas de Jesus. Através da nossa maneira de estar, a nossa maneira de viver, conseguimos dar um bom testemunho. mais do que falar, a nossa vida deve ser o maior anúncio. Eu tenho um episódio muito interessante, que aconteceu aqui na cidade do Porto. Uma vez, no autocarro, e eu vestido com o meu hábito, e um senhor, ao fundo do autocarro, dirigiu-se a mim e disse, eu não acredito no seu Deus. E eu disse, ai, e que Deus é esse? E eu começo a dizer, o seu Deus é vingativo, o seu Deus é mau, o seu Deus não ouve, o seu Deus não faz isto, o seu Deus é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. E eu começo a ouvir tantas e tantas coisas que me arrepiavam, e eu até disse, no final de ouvir tudo o que ele dizia, eu disse, faz muito bem eu não acreditar nesse Deus, porque nesse Deus, eu também não acredito. Esse Deus é, de facto, é muito mau. Esse Deus que lhe apresentaram, de que lhe falaram, faz muito bem não acreditar nesse Deus. Eu também não acredito nesse Deus. Mas você não é católico? Sou católico. Sou frado, capixinho, da igreja católica. Mas eu garanto, o meu Deus não é nada disso. O meu Deus é amor, o meu Deus é alegria, o meu Deus é esperança, é alguém que caminha comigo e que me ajuda, que me dá força. Não me livra do sofrimento, mas ajuda-me a enfrentar as dificuldades. Ajuda-me a ultrapassar, a crescer, a cada vez mais aproximar-me de Deus. Não por medo, mas por amor. Ajuda-me a aproximar-me dos irmãos, não por interesse, mas porque sabendo que Cristo está em cada um deles. E isto é algo que Deus faz maravilhosamente. Conhecendo-me a mim, conhecendo também os outros, e fazendo-me de maneira com que eu consiga aproximar-me deles. Este é um Deus maravilhoso. Não vira as costas a ninguém. Um Deus que aproxima. Este Deus é o Deus que acredito. O Deus que eu amo. E como pode ver, é bem diferente desse Deus que me apresentou. Olha, ele aí ficou em silêncio, a meditar, e não disse mais nada. Também relacionado por isto, há um episódio muito interessante, que eu gostava de partilhar, que havia em Timor. Havia algumas pessoas que não iam à missa. Ou porque tinham as suas preocupações, o seu trabalho para fazer. E quando eu ia para celebrar a missa, lá naquela capela, lá bem distante, eu passava por eles, em que eles estavam nas suas várzeas, a cultivar o arroz, ou então a cuidar dos animais. E eu muitas das vezes parava, ou então simplesmente apitava com o carro e assenava para eles, e eles assenavam para mim. Eu sabia que eles não iam à missa. Mas pelo menos ao olhar para mim, ao saber que eu ia celebrar a missa, pelo menos durante aquele minuto, ou durante cinco minutos, ou uma hora, ou o tempo que fosse, ele iria pensar em Deus. Iria fazer a sua oração pessoal, sabendo, eu devia ir à missa, mas não vou, estou aqui. Então, pelo menos durante esse tempo, eles iriam ter a oportunidade, olhando para mim, através deste acenar, através deste ver, as pessoas também se lembram, lembram-se de Deus. E acho que é um pouco, é um pouco nesse sentido. na nossa missão, na minha missão, de mostrar Deus, e de aprofundar também o mistério de Deus, e as verdades da nossa fé, uma destas questões, destas verdades, que as pessoas, às vezes, têm muita confusão, e nós também não sabemos, às vezes, explicar da melhor maneira, e, e, num passado, não muito, passado, portanto, algo recente, também não foi, se calhar, sempre bem explicado, e dá origem a muitas confusões, sobre a questão do céu, e do inferno, e, em primeiro lugar, penso que é preciso desmistificar, não se tratam de lugares, portanto, para onde se vai, são mais vivências, estáveis, da pessoa, e, e, daquilo que são, que é a resposta, às grandes perguntas, que as pessoas fazem, de onde vim, para onde vou, este anseio de felicidade, posso realizá-lo, e o céu, corresponde, sobretudo, à realização, deste anseio de felicidade, que todos trazemos connosco, graças a Deus, o céu, já vai sendo, um bocadinho, aqui na terra, nos momentos felizes, que vamos vivendo, e que vamos proporcionando, uns aos outros, e o contrário, desta felicidade, é o inferno, que também, já, já vamos, infelizmente, vivendo, e, muitas vezes, vamos provocando, uns, aos outros, obviamente, que, todos estes momentos, de felicidade, e de felicidade, projetados, para a dimensão, da eternidade, é aquilo que podemos, imaginar, e podemos, dizer, que é sempre indisível, é sempre difícil dizer, do que é o céu, e do que é o inferno, obviamente, como a guerra, como as que há agora, é o inferno, cá na terra, e eternizar isso, pois, eternizemos uma situação, de conflito, cá na terra, e pensemos, como se fará o inferno, ao contrário, os caminhos da paz, e, e, da fraternidade universal, que vamos proporcionando, e entre os povos, e entre as pessoas, é também, já, um bocadinho, de céu, agora, eternizemos isto, ponhámos isto, num tempo sem tempo, e, e vamos ver, que bom, ser feliz assim, sem, sem limitações de tempo, e de humor, e, e já não há nenhuma situação, que venha, perturbar esta felicidade, eu vejo, o céu e o inferno, um bocadinho, nestes tempos. O inferno e o paraíso, para mim, não são, um, uma morada, um, um local, não é como um condomínio, que nós compramos, e dizemos, aqui é o inferno, e aqui é o paraíso, o inferno, é único e simplesmente, um estado, um estado de, um estado consequente, das nossas ações, durante a vida, se nós, nos vamos, nos aproximando, de Deus, pois afastamos-nos, desse vazio, desse estado vazio, desse estado de morte. Se nós nos vamos, aproximando de Deus, se estamos com a presença dele, se não o negamos, então estamos, num paraíso, que é proximidade, com Deus. Portanto, o inferno, para mim, é a única e simplesmente, a consequência, da nossa, ausência, ou negação, de Deus, perante a vida. se no final, nós, como juízo final, virmos, que as nossas ações, sempre foram, mais de se inclinar, para esquecer Deus, ou para o negar, então, estamos no inferno, porque estamos longe, de Deus. Se, em contrapartida, nós, durante toda a nossa vida, procurarmos servir a Deus, pensar sempre, mais nas vontades de Deus, e não nas nossas, bem, isso é o paraíso, por isso, não é um lugar, é um estado. Eu penso, que as pessoas, muita gente, tem uma ideia, muito errada, daquilo que é o inferno, do que é o paraíso, muitas vezes, por causa dos filmes, que fazem tudo, assim, tão oleodesco, mas que, na verdade, o inferno, o paraíso, é algo, bastante simples, como, o inferno, é a ausência de Deus, o paraíso, é estarmos unidos, a Deus. Imaginem só, o que é, olharmos para Deus, lá longe, e não podermos, estar com Ele, vermos o bem, o amor, aquilo que é, a beleza, o extraordinário, o mais belo, o mais maravilhoso, vermos lá o fundo, e nós, não podemos, nos aproximarmos de Deus, não podemos, nos aproximar Dele, não é que Deus, não nos queira lá, mas por escolha própria, e dizermos, eu quero ir ao encontro de Deus, mas não posso, porquê? Porque, ouveio aquele, o António, o João, o Francisco, que, que estão no coração de Deus, e eu, porque os odeio, não sou capaz de ir ao encontro de Deus, e enquanto não me libertar, deste ódio, deste rancor, desta maldade, que existe ainda dentro do meu coração, enquanto isso, estarei no purgatório, ou seja, é este a dizer, eu quero, ir ao encontro de Deus, mas enquanto estou, agarrado, ao mal, enquanto estou agarrado, àquilo que não, àquilo que é mau, aquilo que é mau, não pode entrar, no céu, então, enquanto eu não me libertar disso, não posso entrar no reino de Deus, não posso entrar no paraíso, agora, quando eu no meu coração, reina a maldade, e eu não quero Deus, quero o mal, então, eu tenho essa liberdade, para decidir, Deus não pode dizer, não, mas eu acolho-te, mas eu, eu perdoo-te, se a pessoa não quer o perdão, se a pessoa não quer ir ao encontro de Deus, aí, Deus aceita, Deus, tristemente, aceita, e permite que a pessoa, pronto, não me queres, então, vai para o inferno, que não é um lugar, é uma ausência de Deus, imaginemos, como é que é possível, não termos Deus na nossa vida, como é que é possível, rejeitá-lo, sabendo quem ele é, e rejeitá-lo, é duro, e de facto, esse será o verdadeiro inferno, então, devemos, já neste mundo, procurarmos a Deus, querer que Deus habita em nós, para que quando nós, morremos um dia, podermos dizer, meu Deus, tanto te procurei, tanto te desejei, e agora, tenho esta graça, esta, doçura, extraordinária, de poder, ir ao teu encontro, de viver em ti, contigo, estarmos unidos, num só, então, isto, é verdadeiramente o paraíso, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, venha a vosso, vosso reino, seja feita a vossa vontade, eu penso que, a igreja está, tem muitos anos, de vivência, e, por isso, tem muita coisa boa, para contar e mostrar, e também tem muita coisa menos boa, o Papa Francisco, tem-nos, feito muitos apelos, a uma igreja, em estado de renovação, de conversão, de mudança, para aquilo que Jesus, nos pede, e nos mostra, no Evangelho, e a igreja, como instituição, terá também, que dar passos, nesse sentido, mas antes, para que a instituição, mude qualquer coisa, antes, as pessoas que estão, na instituição, que são, são todos os cristãos, desde o Papa, ao que acabou de ser, agora, batizado, tem-lhes, que mudar, e também, perspectivar a sua vida, desde o Evangelho de Jesus. Todos os dias, eu sinto dificuldades, na fé, porque todos os dias, sentem dúvidas, será que vale a pena, aquilo que eu estou a fazer, será que, não é tudo uma ilusão, afinal de contas, nós não vemos, não vemos Deus, em carne e oce, mas eu, faço um esforço imenso, em reparar, no dia a dia, nas pequenas coisas, naquelas coisas, que nos demonstram Deus, às vezes, coisas que, colocamos-nos, em dúvida, porquê que isto, está a acontecer assim, porquê que, será que vale a pena, eu estar aqui, parece uma vida sem sentido, estarmos, fechados, dentro de um convento, contra as nossas vontades, de acordo com a suposta vontade, de um ser, que a gente nem sequer sabe, se existe, e acaba sempre, por, haver uma resposta, a bondade de um irmão, para o outro, a resposta a perguntas, que a gente se coloca, a nós próprios, e não dá, e não, e não pergunta, a homens, a ninguém, mas a resposta, parece que naquele dia, chega, através das ações, através dos irmãos, uma humilha, por exemplo, de um sacerdote, pode-nos responder, àquela pergunta, daquele dia, portanto, as respostas, chegam com pequenas coisas, no dia a dia, e nós temos que estar atento a elas, eu tenho crises de fé, todos os dias, mas o importante, não é o cair, é o saber, que todos os dias, eu respondo a essas perguntas, e fico mais convencido, daquilo que é, é claro, nas nossas fraquezas, nós vamos também sentindo várias tentações, ao longo da nossa vida, e ao longo da nossa vida, as tentações, são sempre crescentes, irão sempre crescendo as tentações, temos também, por outro lado, como pensar, com esta certeza, da escolha que fazemos, por Deus, obviamente, que conforme vamos, caminhando, vamos também, questionando-nos, sobre, o nosso, a nossa vida, se nós tivéssemos, escolhido, um outro caminho, claro, que eu posso, Deus chama-me a ser santo, enquanto frado, que é puxinho, mas também, se não tivesse sido esta vida, Deus me teria escolhido, também, a ser santo, numa vida matrimonial, com mulher e com filhos, e isto, claro, é uma questão, que se coloca, no dia-a-dia, no contacto com as pessoas, no contacto, por exemplo, em Timor, tive um contacto muito forte, um carinho muito grande, por aquelas crianças, que muitas vezes, sentiam, esta necessidade, de afetos, de atenção, de alguém que brincasse com elas, estivesse com elas, então, aí, nós sentimos, este sentido, de paternidade, que todos nós temos, então, também, claro, nós colocamos esta questão, e esta dúvida, será que, se eu tivesse seguido, outro caminho, mas, mas, depois, olhando cá para dentro, olhando para esta escolha, compreendo que, sou pai, sou pai, não de uma, duas, três, quatro crianças, mas, por exemplo, em Timor, deixei mais de mil, mais de, mais de duas mil crianças, daquelas com quem contatei, e com quem adotei, no meu coração, e não só, lá, muito interessante, quando, cheguei, cheguei a, para o Porto, há pouco tempo, e muito interessante, uma jovem, do qual, eu mantinha uma amizade, bastante grande, quando estive cá, quando a vi, pela primeira vez, aqui, notei, um sorriso, uma alegria, muito grande, da parte dela, quando me viu, e da minha parte, imediatamente, eu não a tinha reconhecido antes, mas, ao ver a sua alegria, ao ver, como é dizer, esta, este brilho, nos seus olhos, imediatamente, é reconhecido, já sei quem és, acaba, acabei por reconhecer, esta filha espiritual, que eu tinha acolhido, aqui no Porto, antes de partir, e na verdade, é um pouco assim, onde quer que nós vamos, em Lisboa, no Porto, em Fátima, em Itália, em Timor, em Cabo Verde, por todos os sítios, por onde passamos, vamos sempre, acolhendo estas pessoas, com um carinho, muito grande, e vamos acolhendo, como filhos espirituais, é interessante, em Timor, havia uma senhora, idosa, já com os seus, noventa e tal anos, e eu, não, tinha como avó, tinha como aquela, filha espiritual, de quem eu cuidava, de quem eu amava muito, e na verdade, na verdade, não é preciso ser crianças, para acolhermos como filhos, nós somos chamados, a acolher a todos, com este amor, com esta preocupação, de quem cuida, como um pai, como um pai na fé, um pai que tem esta, obrigação, e este cuidado, de acompanhar, de levar, de apresentar, Cristo Jesus, como Deus, como aquele que salva, como aquele, que é o sentido, para a nossa vida. às vezes, as pessoas pensam, que nós, portarmos neste caminho, do sacerdócio, da vida consagrada, da vida, de frado, franciscano, pois não temos dificuldades, em todos os níveis, sejam elas, portanto, do nível, tudo aquilo, são as dimensões humanas, do crescimento, e da vivência, da pessoa humana, e também, a nível espiritual, e de fé. Obviamente, que, essas dificuldades, existem, e, para nós, que, temos que, entrar, no profundo, das questões da fé, a nível de vivência, mas também, a nível, de a saber dizer, pela razão, ou seja, pelas questões da filosofia, ou da teologia, e, põe sempre, muitas dificuldades, porque, obviamente, somos confrontados, com muita coisa, que, não tínhamos aprofundado, que, afinal, podemos, pelo menos, dizê-las, de outra maneira, de uma forma diferente, como sempre, nula, disseram. E, nesse sentido, pode haver, às vezes, alguma dificuldade, de enquadrar, tudo isso, naquela, vivência, da fé, que, que, temos que ter, para podermos ser, depois, e radiação, dessa mesma fé, para os outros. Eu penso, que, nós vivemos, mergulhados, muito, na nossa localidade. E, a nossa localidade, aqui, é a Europa, em que, a maior realidade da Europa, é a falta de vocações, e o afastamento dos cristãos. Essa não é a realidade de toda a igreja. Vemos, na Ásia, em África, um número a crescer, como, para números que a igreja nunca teve. Cada vez temos mais católicos, e mais cristãos. Mas, na nossa posição, na nossa igreja, na nossa Europa, eu prevejo um futuro, negro, com, poucos cristãos, a seguirem, a terem esta necessidade, de, de servir a Deus, de procurar Deus, e, de servir Jesus. E, principalmente, menos cristãos, ainda, que, tenham esta necessidade, de servir desta maneira, integrando-se a tudo. Eu ouvi, uma vez, uma irmã, a dizer-me, uma irmã Clarissa, a dizer-me, quando, quando lhe perguntei, o porquê que ela seguiu esta vida, ela disse que, a uns, Jesus chama ao matrimónio, a outros, Jesus chama às missões, longe, de toda a família, e a nós religiosos, Jesus, pede-nos tudo. Estar longe da família, estar longe das nossas vontades, dos nossos desejos, por isso, é uma vida difícil, e, é normal que ninguém, se sinta apelado a ela. Mas, eu não estou muito preocupado, porque, creio que, menos importante que o número, e mais importante, do que o número, é a qualidade dos cristãos. Preocupa-me, quando nós vemos cristãos, que, estão constantemente, a desafiar, o Papa, os irmãos sacerdotes, a Igreja, que procura levar, num rumo, moral, e, preocupa-me, esses irmãos, que, se deixam levar, pelas suas vontades, e opiniões próprias, e se afastam, da Igreja. Preocupa-me, mais esses casos, do que, propriamente, a diminuição, do número, de religiosos, na Europa. por isso, não estou, muito preocupado, com os, os tempos futuros, no que toca, ao número, porque, Jesus diz-nos, no Evangelho, pedir, e, e ser gozadado, pedir, trabalhadores, para a sua messe, portanto, aquilo que nós fazemos, todos os dias, é pedir, bons, e santos sacerdotes, e não pedimos, muitos sacerdotes, pedimos bons, e santos. Quando eu estive, em Timor, com as dificuldades, que eu tive, com a adaptação, tocou-me muito, mas muito mesmo, a ajuda, que toda a fraternidade, me deu. os irmãos, que viviam comigo, na fraternidade, muito disponíveis, muito próximos, sempre prontos a ajudar, sempre compreensíveis, com as minhas dificuldades, e se tocou-me muito. E isso, fez-me aprender, uma lição, muito grande, não é que eu não soubesse, mas que, me ajudou a confirmar, e a reforçar, esse valor, que é, quando nós assumimos, uma lição, não quer dizer, que nós tínhamos, que ser as pessoas, mais aptas, não é que nós, temos de ser as pessoas, com mais capacidade, com mais habilidade, para certas coisas, eu fui assumir, uma paróquia, lá em Timor, e eu nunca tinha, assumido, tal encargo, eu assumi, a responsabilidade, do guardião, eu que, nunca tinha assumido, encargo nenhum, aliás, responsável, de uma missão, quando, eu, eu estava apenas, a começar, numa caminhada, e tantas outras, responsabilidades, e eu fiquei, incluído assim, como é que eu vou fazer isto, como é que, e na verdade, pude contar, com a ajuda, de todos os irmãos, todos colaboravam, compreensivos, ajudavam, davam também, a sua contribuição, a sua ajuda, dentro das limitações, de cada um, e foi maravilhosa, a forma como, fomos caminhando, juntos, e se eu, antes, valorizava, a fraternidade, o sentido fraterno, de estarmos juntos, caminharmos juntos, eu hoje, valorizo ainda, muito mais, sabendo que é importante, rezarmos juntos, caminharmos juntos, apoiarmos, e, e, e darmos a força, uns aos outros, nos momentos de maior dificuldade, e isso foi algo, muito belo, muito, muito maravilhoso, gostaria de contar também, um outro episódio, que aconteceu em Coimbra, há uns bons anos atrás, não foi comigo, mas foi com outros dois frados, um frado, foi fazer uma visita, a um outro frado, a uma outra fraternidade, estávamos dois, sozinhos, durante, durante aquele tempo, durante aqueles 15 dias, que iriam ficar juntos, e, no final do almoço, um frado, o frado, que estava lá na casa, perguntou, àquele que vinha de visita, queres um café? Ele disse, pode ser, e, então, e fez um café para um e para o outro, e os dois beberam um café, e isto aconteceu durante os 15 dias, que lá estiveram os dois, durante os 15 dias, ao almoço e ao jantar, beberam um café, no final dos 15 dias, já no último dia, pronto, um deles, para regressar ao Porto, disse assim, em forma de zabafo, sabes, eu nem gosto de café, mas, para não estares a beber café sozinho, pronto, eu faço companhia, ao que o outro diz, não, eu, a que não gosto de café, eu estou a beber café, só para te fazer companhia a ti, e esta é a coisa mais maravilhosa, dos valores da fraternidade, em que, não temos que fazer uma coisa, que gostamos, mas, para acompanhar o irmão, somos capazes de fazer, estes pequenos sacrifícios, de que, apesar de eu não gostar de café, mas, para que o irmão não beba sozinho, eu vou beber com ele, e a verdade é que os dois, estiveram os dois a fazer um sacrifício, um pelo outro, porque, na verdade, nenhum dos dois gostava do café, mas, para que o outro não bebesse sozinho, então, esta companhia, este beber juntos, ora, este gesto, que eles fizeram, durante aqueles 15 dias, valeu mais do que mil e uns jejuns, e penitências, e orações, porque, na verdade, foi uma verdadeira oração, que muito o alegrou, e fez também, o nosso Senhor Jesus Cristo, mandar umas boas gargalhadas, sem doer, porque eles também, no final, quando se perceberam do que aconteceu, também riram muito um com o outro, de todo aquele episódio, e assim é a nossa vida, somos chamados a caminhar juntos, em fraternidade, apoiando-nos aos outros, dando umas boas gargalhadas, uns com os outros, com as partidas, que a vida nos vai dando, mas que, a beleza está mesmo aqui, quando somos capazes, de sofrer juntos, somos capazes, de caminhar juntos, somos capazes, de nos alegrarmos, e dar umas boas gargalhadas juntos, isto sim, é a coisa mais bela, que a fraternidade, pode oferecer, e que, entre os irmãos, nós vamos vivendo. As memórias, assim que me marcaram mais, de fraternidade, e de frases em concreto, são, por um lado, aquelas que pude viver em Timor, já que me tocou a mim, ser do primeiro grupo, e portanto, iniciar uma presença, em que tivemos que construir, ali, uma presença franciscana, que a pochinha do NAR, e foi muito gratificante, poder fazê-lo, desde a fraternidade, a partir da fraternidade, e contando com, com a disponibilidade, e a maneira de ser, e às vezes o feitiço também, daquele fraco, e daquele outro fraco, e guardo, gratas, memórias, desse tempo, lembro, por exemplo, do Frei José Luís, que consertava, os, que consertava, as peças, avariadas, das máquinas, do arroz, lá, daquela gente, como se faziam filas, ali, para ele soldar as peças, lembro-me do Frei Felipe, que ainda não era padre, na altura, e estava lá, connosco, e quando nós íamos celebrar, as eucaristias do domingo, toda uma manhã, e ele ficava a preparar a perfeição, e depois, estava à nossa espera, à porta, com um poema, que eu tinha feito também, para nos recitar, e são coisas, assim, muito gratificantes, aqui mais agora, neste momento recente, e da minha presença, aqui nesta fraternidade, também como responsável, é muito gratificante, ouvir o Frei Médico, de 92 anos, a valorizar, as coisas bonitas, destes novos tempos, por exemplo, as transmissões, das gerações, neste tempo de pandemia, como um fraco, de 90 e alguns anos, se maravilha, com estas tecnologias, e com a possibilidade, de lavar, também assim, a palavra de Jesus, a muita gente. O que é 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 A CIDADE NO BRASIL